Não quero mais tentar dizer Nem explicar o que vou fazer Não volto atrás Nem vou sofrer Cansei de tudo Eu vou viver Cada segundo que eu tinha Eu me perdia Sempre pensando em ter você Mas percebi, não vale a pena Agora é tarde Não quero mais Vou te entender Eu não vou mais me desfazer Sem mais palavras sobre você Não quero mais te entender Mudei o jogo Não vou perder Cada segundo que eu tinha Eu me perdia Sempre pensando em ter você Mas percebi, não vale a pena Agora é tarde Agora é tarde Não quero mais Vou te esquecer Sempre tentei dizer Sempre tentei dizer O melhor pra você Mas não Não quero mais Não volto atrás Eu não vou mais Vou te esquecer Cada segundo que eu tinha Cada segundo que eu tinha Eu me perdia Pensando em você Mas percebi, não vale a pena Que agora é tarde Agora é tarde Nada me faz lembrar você Até mais No jet consent Para você E aí E aí E aí Obrigado.